Fui de ontem com aquela mulher lá, tu não viu não, mano? Ela me beijou, me arrastou pra casa dela, deixou ela maluquinha Cheguei lá, ela começou a beijar no pescoço, rasguei a roupa dela todinha Pera que isso, serola, serola nada, me chama de ACM Cavofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como amado, geminhal pelos essences, ela sabe Sente cheiro de longe, conteúdo pro privacy dela Pra ver a mesma mão, da cintura pra baixo Crime, uso, ato Minha gravação anda de roupa, mas quer te ver pelada Senta e não para, fica vai Senta e não para, fica vai Eu sou um aviador e fã é demais Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como amado, geminhal pelos essences, eu sou dada Eu já que a mamãe tem um chá desmachiar, chá de bolsetada, enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como amado, geminhal pelos essences, eu sou dada Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como amado, geminhal pelos essences, eu sou dada Vem pra cá mamãe, me deixa desmachiar, chá de bolsetada, enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro